É, eu sei, o título do vídeo pode ser meio esquisito, mas eu juro, essa é uma teoria mó boa, assiste até o final, você vai gostar, eu garanto, enfim, vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e é isso mesmo que você leu no título, fãs de Undertale e o Deltarune, não é brincadeira, hoje eu realmente estou aqui para tentar convencer vocês de que Frisk e Chara são a mesma pessoa, mas não exatamente da forma como vocês pensam, enfim, eu vou levar um hate bem grande nesse vídeo, já consigo até sentir, mas vamos deixar isso pra depois, né? Esse vídeo vai ter spoilers tanto de Undertale quanto de Deltarune também, então se você não quer levar spoilers, recomendo que jogue os dois games primeiro, beleza? Enfim, se você já sabe como funciona, só senta aí e vem comigo. Vai ser um longo caminho, então presta atenção, vamos devagar. Se você conhece Undertale, com certeza você conhece também Deltarune, não é mesmo? Jogo que acabou de lançar e é claro, com apenas os seus dois capítulos que foram lançados até agora, ele desenvolveu muitas dúvidas que as pessoas já tinham sobre o universo de Undertale. Uma delas, inclusive, é a razão desse vídeo aqui existir. Essa dúvida em si, ela é sobre uma coisa muito específica que nós temos em Undertale. Bom, Deltarune tem algumas diferenças sim, do universo de Undertale, etc. A coisa que mais realmente me chamou atenção quando eu joguei Undertale e joguei Deltarune, era a diferença nas nossas escolhas, como jogadores em si, o quão menos peso elas tinham em Deltarune. Isso tudo era culpa desse carinha aqui, Chris, o protagonista de Deltarune. Esse que é um personagem muito, mas muito mais interessante do que Frisk em si, protagonista de Undertale. Chris tem uma história, uma forma de agir, ele tem ações, ele toma diversas ações por si mesmo, sem nem ao menos deixar a opção pra que o jogador possa tomar essas ações. Inclusive, ele até algumas vezes larga o coração, a alma humana que faz com que nós, o jogador, tenhamos controle sobre ele e toma decisões e ações por conta própria. Toda a ideia de Deltarune em si sempre começa com a ideia de que as suas escolhas nesse mundo não importam, sendo completamente diferente de Undertale. O que levantou pra muitas pessoas diversas dúvidas. Já que os dois jogos são praticamente interconectados, uma dúvida gigantesca surgiu entre a fandom. Que era, já que Chris e Frisk são dois protagonistas tão parecidos, na verdade, os dois são calados, os dois dão designs tão parecidos assim. Então, por que exatamente Chris e Frisk agem tão diferente? Frisk era um personagem muito mais maleável se vocês se lembrarem de Undertale. Bom, se você for um bom jogador, Frisk vai ser um personagem bom. Se você for um assassino, Frisk vai ser uma assassina. O personagem é completamente volátil a nossas escolhas e isso faz com que nós possamos tomar um monte de decisões ao longo do jogo. Frisk, na verdade, nem parece ser um personagem tão ativo assim. Ela, na verdade, meio que não faz nada. É a gente que faz tudo. E é isso que nos traz a uma teoria extremamente antiga no universo de Undertale. Eu sinto muito não poder dar os créditos aos criadores originais dessa teoria, no entanto, essa teoria lançou faz, tipo, um milhão de anos. Eu vaguei no fundo da internet e não achei a fonte original. Então, desculpa o criador original da teoria, tá? Mas, enfim, vamos para a teoria logo de uma vez, agora que eu já introduzi a ideia pra vocês. O rolê dessa teoria é nos dizer que Frisk e Chara são a mesma pessoa, mas não da forma como vocês pensam exatamente. A ideia é que Chris, em Deltarune, pode tomar decisões porque ele é um personagem em si. Ele é um personagem vivo que toma ações e tem decisões e consciência de que tá sendo controlado. Enquanto que, nessa teoria, Frisk não é um personagem ativo da história. Mas, na verdade, nós estamos jogando todo o Undertale com o corpo morto da Chara. Parece bem bizarro, né? Mas deixa eu tentar ir dando o contexto bem devagarzinho pra você não se perder. Vocês se lembram do clássico comecinho de Undertale? Aquela cutscene bem fofinha que mostra que há alguns anos existiam os monstros e você teve uma guerra e tudo mais. A cutscene literalmente termina com o começo da história da Frisk, a nossa personagem. É uma criança que tá andando no monte Ebots, ela tropeça, cai no subsolo e é aqui que o jogo começa. É uma história muito fofinha e tal, mas é um belo começo se a gente não contar o fato de que essa história aqui não é a história da Frisk. É a história da Chara. Quem já fez o verdadeiro final pacifista do game sabe do que eu tô falando, não é? Nós temos a continuação dessa cutscene inicial aqui do game se nós fizermos o final pacifista, onde logo depois que essa criança humana aqui cai, a gente vê que o Azrael vem buscar ela, ela levanta, muito machucada e é adotada pela família do Azrael, ou seja, pelo Asgore e pela Toriel. E ela fica lá. Essa criança é a Chara. Então, essa criança que subiu no monte Ebots e caiu lá no começo do jogo, não é exatamente a Frisk. Mesmo que o jogo diga pra gente nomear a criança caída, meio que o jogo pode tá só dizendo pra gente nomear o corpo. Eu vou explicar mais pra vocês pra gente fazer algum sentido. Primeiro, acho que o mais óbvio de todos, inclusive, na história da Chara, ela é mostrada como uma criança humana que caiu no buraco. Ela cai, se machuca gravemente porque ela caiu de um precipício, então ela grita por ajuda e o Azrael vem salvar ela. E então, a história dela começa. Enquanto que a Frisk, ela só cai e... é isso, ela cai e ela tá de boa. Não tem nenhum... não tem um arranhão. Lembrando que a Frisk, ela tem exatamente a mesma fisionomia e aparentemente a mesma idade da Chara quando caiu. Ela é idêntica. O sprite dela é literalmente idêntico. Querem outras ressalvas interessantes? Bom, vamos com a lista de coisas que a gente pode citar. Quando as pessoas criaram essa teoria, aqueles que criaram ela até mesmo não acreditavam que esse buraco aqui, onde a gente começa o jogo, fosse o buraco onde você caía lá no monte Ebots. E isso por uma simples razão, porque a gente começa o jogo exatamente no túmulo onde o corpo da Chara foi enterrado. É um lugar muito específico pra poder começar, principalmente se a gente cogitar a ideia de que a Frisk, na verdade, não caiu de um buraco. Ela literalmente acordou ali. Seria muito específico ela acordar exatamente onde o corpo da Chara tá enterrado e ainda com tamanha semelhança física. Não é mesmo? Olha pras outras coisas, inclusive. Chara e Frisk tem as cores exatamente opostas uma a outra. Isso é claro na versão atual de Undertale. Se você pegar o sprite das duas e você tentar inverter as cores, você vai perceber que a roupa delas é literalmente uma o oposto da outra. E isso nem era a ideia original em si. Se você sabe do que eu tô falando, tem vários easter eggs em Undertale aqui e ali. E você sabe que o modelo original da Frisk deveria ser assim. A pele era ainda mais laranja e as roupas eram as mesmas da Chara. Vocês já perceberam coisas como, por exemplo, a pele da Frisk é literalmente laranja, tipo um laranja podre mesmo, e os olhos dela nunca abrem? Pode parecer muito uma coisa simples o fato dos olhos dela não abrirem, etc, mas o modelo da Chara tem exatamente o mesmo tamanho, só que com os olhos abertos. Outras coisas estranhas. Frisk não tem falas próprias. A única coisa que ela realmente fala dentro do jogo inteiro é dizer que o nome dela é Frisk no final da Rota Pacifista, que eu vou voltar nisso daqui a pouco. Porém, a gente tem mais coisas ainda. Frisk não tem ações próprias. Ela literalmente não toma nenhuma ação. Somos nós que fazemos tudo. Ela não tem opinião. Se vocês voltarem pra Delta Run, em vários momentos, os personagens perguntam pra Chris o que ele quer fazer e ele responde. Claro, a gente não vê o diálogo dele respondendo, mas sabemos que ele disse alguma coisa pros personagens. Frisk nunca fala nada. Frisk não tem nenhum machucado, nenhum arranhão, mesmo ela tendo caído de uma montanha. Logo quando ela acorda, ela já tem um graveto e bandagens. Bandagens é muito sugestivo. Principalmente a mais também um graveto, que ela pode ter usado pra abrir o caixão ou algo do tipo. Fora que, Frisk não tem história por trás. A história que nós temos no começo do jogo é da Kara. Então Frisk só existe. Ela só acordou e tá ali. Ela não é nenhuma das outras crianças caídas em si. Ela tem muito mais semelhança com a Kara. A ideia, inclusive, sai muito daquela brisa de que Frisk e Kara são a mesma pessoa que tá escrito no título, não? Na verdade, meio que é completamente o oposto. A ideia da teoria é que Frisk é uma casca vazia. Ela é tipo um corpo morto que tem uma alma da determinação. Ela é literalmente uma casca que leva a determinação, pra que nós possamos controlar ela. E é por isso que ela é um personagem tão seco dentro de Undertale. E que isso permite que nós façamos o que a gente queira. Frisk não tem nenhuma emoção própria. E é por isso que nós podemos jogar no modo genocida e matar todo mundo. Ou nós podemos virar amigos de todo mundo. Ou não podemos virar amigos de ninguém. Frisk não se importa. Porque quem realmente tá controlando tudo ali dentro do jogo, somos nós. Os jogadores. É quase como se a ideia de Frisk tá acordada, levantando ali e funcionando. É uma espécie de experimento. Talvez da Alphys, talvez do Gaster. Não temos certeza total. Mas é bem semelhante, inclusive, com o que aconteceu com o Flowey. Não é mesmo? Ele morreu? Depois implantaram ele numa flor? Parece algo muito semelhante. Utilizando a determinação, inclusive. Experimentos esses que nós sabemos que Gaster estava metido. E que nós sabemos que a Alphys já se meteu também. Claro, eu chutaria mais pro lado do Gaster. Já que nós não temos nenhuma informação sobre isso no jogo e tudo mais. Não temos quase nada sobre Frisk, inclusive. O único ponto que sempre me fez duvidar dessa ideia era pensar. Ah, mas a Frisk fala no jogo. Lá no final da rota pacifista, ela fala que o nome dela é Frisk. Nós sabemos isso. Sim, eu concordo. Porém, é meio óbvio que a alma que tá no corpo atual ali da Frisk não é a alma da Kara. Obviamente, não. Se Frisk é um experimento feito pra poder carregar a determinação, eu acredito que esse experimento, ele possa ter dois finais possíveis. Um deles é que Frisk se torne um personagem de verdade. Aquela alma, aquele corpo funcione, então ela se torna um personagem. E por isso, no final do jogo, ela consegue ter a sua primeira ação, dizer que o nome dela é Frisk. E nós temos o completo oposto disso, que é, se nós seguimos exatamente todo o plano e as coisas que Kara faria, então, no final do jogo, nós nos tornamos a Kara. E por isso ela aparece lá no final do jogo, com toda a determinação e o poder que nós demos a ela. Não é muito estranho como, tipo, aquilo acontece? A gente vai pra barreira, a gente passa, mata todo mundo no genocida, e aí do nada, puff, a Kara aparece. De onde exatamente ela veio? Não é meio estranho? Tipo, o corpo dela deveria estar guardado no caixão lá no começo do jogo. Como que ela andou tudo isso e chegou até onde a gente tava? Seria uma coisa meio esquisita de explicar. A não ser, é claro, que ela não tenha que ter andado até ali. Porque ela já estava ali. Nós estávamos ali. Na rota genocida, se a gente ficar conversando com o Flowey lá no final, a gente percebe que ele claramente se refere a Frisk como se ela fosse Kara. Como se já fosse a Kara. E o Azrael também faz isso lá na rota pacifista. Ele diz que foi um erro confundir Frisk e Kara, que são personagens completamente diferentes e que a única coisa que é parecida deles é a aparência. Porque, né, a aparência não tem nem como dizer, é idêntica. Porém, eu acho meio óbvio a ideia de que a personalidade pode ser diferente. Afinal de contas, não é a Kara que tá controlando aquilo ali. Somos nós. A gente tem uma rota que literalmente nos permite ser a Kara. E nós temos uma outra rota que permite que nós sejamos diferentes. O que eu acho realmente interessante dessa teoria é que ela não apenas explica por que a Frisk é uma casca de personagem tão seco assim, que o Toby Fox nunca respondeu tipo se Frisk era um menino ou uma menina, se era etc, se ele tinha tal passado, se a história dele e tals. Frisk não tem nada. Porque é literalmente o corpo da Kara morto com uma alma de determinação dentro, feito pra gente controlar. E isso, é claro, ainda nos explica a outra pergunta. Por que que em Undertale nós não temos essa ideia de que nossas escolhas não valem, assim como o Delta Runny? Porque em Delta Runny, Chris é um personagem em si. Nós estamos controlando um personagem vivo. Ele sabe que tá sendo controlado e não gosta de ser controlado. Então ele vai contra o nosso controle, ele toma decisões por conta própria, ele tem uma vida própria. Enquanto que Frisk, nós não temos nada disso. Frisk não tem falas próprias, não tem ações próprias e, é claro, não tem história própria. É isso que eu acho que pode tá acontecendo em Undertale e, sinceramente, apesar dessa teoria não ser minha, eu acho ela absurdamente incrível. Não, agora sério mesmo, tenta ir lá jogar Undertale de novo e fica olhando pra Frisk e pensa que você tá jogando com um cadáver. O quão desconfortável o jogo fica é estranho. Meu Deus, Monstro Kid, para, não encosta na mão dessa criança, você tá... Ai, deve tá fedendo podre. Enfim, jovens, bom, muito obrigado por terem assistido até aqui. Essa foi mais uma teoria de Undertale barra Deltarune que eu queria trazer pra vocês. Enfim, se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like, porque talvez na próxima semana eu possa trazer mais coisinhas interessantes pra vocês, beleza? Muito obrigado por terem assistido, um beijo, abraço, valeu, falou e até... Até mais. Fui! Fui!